O Brett Baker acho que encontrou o guardião, encontre-se com ele. Não. Confiar em Orc é uma coisa mais idiota que o Talion já faz nos jogos. Ih, Brett Baker. Explore a caverna, nem um pouco suspeito. Vamos lá. Ué, o que tem de errado com você? Você tem um exército pra formar e uma guerra pra vencer. Mas aqui está você perdendo tempo tentando resgatar um shirak desmeu lado. Ora, é melhor ser rápido, porque um bando dos meus karagors acordou de mau humor essa manhã. E eu decidi soltar eles. Vazias que não comem! Você tem que salvar o guardião. Eu vou ficar aqui caso o Bruce volte pra cá. Você tem que salvar o guardião. Fique sabendo que tenho sido meio duro com aquele imbecil. Na verdade... Certamente não é um guardião. Claro que não é. Você realmente achou que eu tinha terminado de brincar com você? Nem de perto! Fuja! Signamentourmurена... Vou pegar o seu! Sim, eu não vi! Pô, eu odeio com esses Orcs, malditos quebram o meu combo. Nossa, como que é isso? Quanto drama, é só uma cabeça esse jogo. Era uma armadilha? Eu vi o Bruce dar minha volta e aí eu vi um monte de explosões e daí você matou um monte de... Ah, foi uma armadilha, mas não tem problema, eu vi pra onde ele foi, eu vou encontrar ele. O Ratbag encontrou o acampamento de Bruce, resgate o Cordeão e acabe com Bruce. Uhum... Guardião! Encontrei o Guardião! Encontrei o Bruce! Isso me soa bastante familiar. Esse Guardião vai explodir como o último? Não! Ratbag tem certeza! Enquanto você corria pra uma armadilha... Bom trabalho, aliás. Eu encontrei o Bruce. Aquele Shrack feioso nem me viu. Ele pegou o meu Guardião! O verdadeiro! Eu cuido disso. Fique fora do caminho. Não quero ter mais surpresas. Certo, Esplêndido. Vamos fazer do seu jeito, sem enrolação. De preferência. É aqui esse buraco, certeza. Bruce não espera nos ver. Temos que atacar agora. Primeiro o Guardião. O Guardião é dispensável. A prioridade deve ser fazer de Bruce um exemplo. Lidaremos com ele. Mas precisamos garantir a segurança do Guardião. Não importa o que... Mas tem uma galera de Ork aqui na frente. Desse lado não tem nada... Mas aqui está distraído, tá calma. Vamos abrir o caminho e a gente passa... Eita Natus, boa noite. Não, não faz isso. Hum, uma patrulha ali em cima. Pô, mais infiltrado que isso? Precisa, velho. Eu tô aqui do lado do objetivo. Tá gripado esse ólogo aqui, velho? Tudo bem. Está tudo bem. Calma. Calma. Talion, olha pra trás. Ele tá de pé, né, amigo? Ele tá de pé, né, amigo? Vou assumir que é um sim. Esse Aragorn com desconto é demais, velho. Vá lá, guardião. Você parece estar pronto para acabar com isto. Somos dois. Agora usaremos Bruce como exemplo. Um exemplo que toda Mordor livrará. Mordor, pra que? Deixa você voltar a morrer em Nash. Já tô vendo ali o Maldito já. Como é que é isso? Vem. Que droga vocês estão fazendo aqui? E quem disse que podiam deixar o guardião sair da jaula? Ele não tá numa jaula? Meu grau aqui também não. Só execuções, fogo. Ok. É a prova de fogo, é? Ah, tá pegando fogo. Monte Bruce e leve até os barris flores. O quê? Montar ele? Eu posso montar ele? Ah, porque ele é um Olog, né, velho? Não, não. Tanto que tá sendo igual os Olog normais. Não ia dar tempo, mas tudo bem. Sai na frente, guardião. Aqui, ó. Aí sobe aí nele agora aqui. E vamos ali até o barris flores olhar. Oh! Tô! Mas acho que posso te matar agora. Se quer morrer tanto assim, te matar vai ser uma grande satisfação. Isso não é? Tô! 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 É, fala com o meu barril aqui então, Bruce! Agora foi, ué, caramba. O melhor é pior que a morte. Jesus, não me mata. Acaba com isso. Não. Guardião! Vem cá, seu Globizão! Que turrum do Rakutunro, Balanuk? É bom vê-lo também. Pagnak, Yamburs Nusaida. Bustan Karekan. É quase como se ele falasse. Obrigado, Guardião. Nunca mor... Obrigado, Senhor Brilhante. Estamos... Eu não quero forte. Eu não quero forte. Eu nunca quis o forte. Eu nunca quis o forte. Esse é o Bruce? Você acabou com ele. Coringou, Coringou. Prefiro morrer a viver assim. É a intenção. Vem, Guardião. Vamos sair daqui. A gente devia dar o forte pra ele agora, né? Isso aqui tá me dando arrepios. Você é muito cruel, nunca mordo. Agora os orques em Mordor vão pensar bem antes de nos desafiar. Eu não quero o forte. Eu não quero o forte. Vamos dar o forte pra ele. Ele merece, ele merece o forte. Que da outra vez eu humilhei ele até ele chegar no level 1. Aí eu coloquei ele na arena multiplayer, que você enfrenta os orques dos outros jogadores. E por coincidência a gente encontrou outro Bruce no level 1. Hahahaha Melhoria desbloqueada pior que a morte. Eu tive essa melhoria para fazer com que os capitães humilhados tenham seu nível reduzido consideravelmente. Orques humilhados várias vezes podem ficar enlouquecidos. Estudos estrogues somente os deixam ainda mais fracos. Existe também uma pequena probabilidade de deixá-lo maníaco, mas isso se tornará ainda mais forte. Bruce. Lutador de verdade. Hora de disparar os fracos das cabeças deles. Bruce. A paixão de Bruce por lutar está à altura de seu talento para tal. Mesmo entre os zoologos de Mordor, o nome de Bruce suscita medo e respeito. Ele é uma força respeitada no campo de batalha, além de ser um tremendo recurso em um cerco. Tanto inimigos quanto aliados sabem que devem manter a distância quando ele ataca. Seu tipo favorito de combate são as lutas mortais que ocorrem nas arenas de Mordor. Conta-se que Bruce nunca perdeu uma luta. Se eu jogar ele na arena eu duvido, hein? E ele faz de tudo para manter vivo esse rumor, o que inclui arrancar a cabeça de qualquer um que duvide. Bruce fez incontáveis os inimigos desde que chegou a Mordor. Não só seus oponentes derrotados, que raramente sobrevivem a encontro com ele. Mas capitães e chefes que viram seus exércitos diminuírem com as vitórias do lutador. Quanto às muitas juras de morte feitas a ele por esses inimigos, Bruce diz que são boas piadas. Se Bruce decidiu trair Talion no meio do caminho ou se sempre teve a intenção de fazê-lo, nunca saberemos. No entanto, sabe-se de que em algum momento ele viu uma oportunidade e não resistiu. Embora o plano de Bruce tenha falhado, ele conseguiu escapar e até hoje é uma pedra no sapato de Talion. Eu vou te dar o forte, Bruce. Relaxa, velho. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Eu vou te dar o forte pra você ficar forte. Ih, esse cara aqui ficou escuro! O Bruce é prol de tudo, né? Foda! Pim, 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 pim Ops... Nossa, tem muito Orca aqui, pelo amor de Deus Parece que eu estou em Mordor Eu não quero o Forte! Tem mais punição que dar o Forte para quem não quer o Forte! Agora vamos passear! Cuidado Bruce! Ué, agora não explode? Ah, que bicho! Ai! O Forte é seu, Bruce! Agora você serve a mim! Ah, infiltrar! Come a nós! Ah, esse Forte não tem dono mesmo, né velho? Puta, tem gente pra caralho aqui ainda pra pegar, velho! Ah, eu postei um baixo esse Forte aqui hoje, velho! Vai lá, Flux, infiltra aí, velho! Só que você vai ter que se provar seu valor na arena, então é melhor saber se eu levo primeiro antes de fazer isso! Então dá uma segurada aí, velho! Não tô fazendo nada agora, não! Aqui eu tenho visão, dali não! Não bebam o drogue! Talvez ainda sirva de combustível ou remédio, mas não para beber! Ah, deixa esse cara beber, pô! Ah, deixa esse cara beber, pô! Ajoelhe-se! Ajoelhe-se! Ração pra feras, medo de imobilização, furtividade fica tordoado, tá! É porque eles passam nas feridas do Grog, né velho? Posso que os anões dão bons alvos! Temos um arquivo só para encher o saco do Jesus todo mundo forte! Sei que não vai matar todo mundo, mas eu ajudo um pouquinho! Hummm Hummm Vai tocar agora vai Tem dois caras no mesmo caragor Conversa demais, morte de menos Tem dois caras no caragor ali, é isso? Ah não, são dois caras diferentes, ah me chamou e eu to aqui ó Você não vai tocar nada não, amigo Ai, tomei uma só, que isso? Alguém me atirou antes, hein? A parte boa é que se eu conseguir capturar os quatro vai dar uma adianta pra atacar A questão é conseguir Surpreise, mal-fobre Valeu, falou Ai meu Deus, faltava um ainda Eu trabalho só pra morrer pelas minhas mãos Vocês homens são burros Linde com isso Fala de flechas, flechas. Aqui. Aí você tomou. Quem falou pra você subir aqui sozinho? Ora, 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 ora! Ora! Você é meu! Você se sumirá! Você se sumirá! Você se sumirá! Seja feita a sua vontade, não vontade. Sumirá aqui. Grite se precisar de mim. Tá, só falta 3 agora. Se eu passar pra lá eu explodo aquele barril de grogni ali, ó. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Mais pouquinho. Surpresa, maluco! Flogger! Um bruto! Ih, ficou com medo! Pega o fujão! Pega o fujão! Como é que o cara corre tanto, meu Deus? Eu tenho uma entidade elfa fazendo eu correr aqui e o cara não tem não, velho! Meu Deus, é força do cagasse! O que você acha que esse é um bom uso no seu pé? Meu Deus! Talian, o que você tá fazendo, Talian? Pai, você não tá em retirada ou que você tá revidando então? Alguém segura ele! Beleza, então. Tô em retirada, só que não. Ah, agora o cara mudou de trajetória, do nada. Tá parecendo a galera do Warhammer, corre pra fora da cidade, corre pra dentro, pera aí. O cara pegou um cara gordo do nada, o que que é isso, velho? Ô amigo, você tá roubando, você sabe, né? Respeita as regras! O que que tá acontecendo? Nem sei. Pega, 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 não vai fugir não! Meu Deus do céu, esse cara ele é incrível! Agora foi, agora foi! Ah, vai sim! Não mata ele, não mata ele, não mata ele! Meu Deus do céu! Você vai obedecer! Tudo isso tem vontade de ferro, já pensou? Ah, vai ficar bem fixo. Se eu fizesse tudo isso o cara tem vontade de ferro. O que eu tenho que perguntar, é que a área que nós estamos é baseada na Grande Katai? Na Grande Katai, não porque é uma ilha, né? Mas sim, a temática é totalmente isso. Nem tentei esconder, né? Vocês já sabem. Ih, esse aqui é vigilante. Vou ficar atordoado com a atividade da outra. Tem Standart ali agora, pra ajudar. Tem que ter aquela parada ali? Ah, caralho! Ah, tava marcado no outro cara! Queoso de verdade! Ah, de flechas! Não tô gastando minha vida pra soltar flechas. Ah, velho! Ah! Que vapores terríveis emanam deste lugar. Me pergunto se a sua fonte são os corpos assassinados ou os próprios assassinos. Boa, cara, agora! O que é isso? O cara está aqui em cima sozinho, aparentemente. E agora a gente vem para cá. Sozinho não, mas está todo mundo de costas. Só porque eu falei isso, ele ficou de frente. Parece que tem pegadinha, né? Orcs insuportáveis. Esse cara é de lança, velho. E agora você, meu. Você é meu! Exatamente. Junte-se a mim! Vou servi-lo bem! Uma arma que se a gente ficar atrás te chamou a atenção, tá? Não quer que eu ponha essa arma porque a sua build precisa dela. Mais um motivo por não colocar agora. Sou bonzinho, mas nem tanto. De joelhos! Isso é só ocorrendo só. Abadone seu mestre e sirva-me! Estou com você! Vou me retirar! Beleza, quatro orcs em uma caixa de dados só. Massacre, barra de feria de cerco... Chegou a hora que está sem capitão lá então, no dia que eu captarei o cara. É. Então foi o seguinte... Vou... Nossa, tem 120 aqui, velho. Ahn, achei que tinha menos. Vamos mandar você pra cá. Você vai ter que brigar com o Olog pra pegar aqui. Aí é foda, velho. Mas acho que qualquer um que mandar vai ter que brigar com o Olog. Lanceiro vai tomar Stone Lock, do Olog... A gente só deixa sem ninguém também e ataca sem capitão nenhum. Deixa só o carinha deles ali, sei lá. Quantos guardas eu posso ter? Três, dois... Nenhum, dois... Vamos no que tem três. Quase um dragão, velho. Vamos lá que a gente tem dois traidores, senão vai dar bosta. Meu Deus do céu, essa não podia ser mais lenta não. A traição não deu dano nenhum, velho. Vamos lá, velho. Nossa... Nossa... Eu tô aqui. Você tá aqui. Chega de papo, vamos lutar. Eu tô confiável. Tá falando o nome do cara que confiava? Eu confio. Você vai lutar com essa, velho. Você vai lutar com essa, velho. Ah! 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 Você é um cara meio difícil de lidar, velho. Pera, 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 pera. Tá, tá. Fica bravinho quando você quiser. Eu quero pegar o Olog aqui, velho. Venda-se! Venda-se! O que é? Venda-se! Eu já escolhido! Escolhido! Passa a vaza... Sim, mestre! Sim, mestre! Agora esse cara vai morrer, porque... Ele tá enfurecido. Amigo, fica calmo. Fica calmo, cara. Fica calmo Para com isso O Grav vai te matar Meu Deus Tá, não é o Grav que te matou, mas tudo bem Tentei, né Beleza Agora o próximo O próximo pode ser Esse cara aqui, sei lá Tem muito chefe nessa arena Tem um fast work que eu posso usar Só para Mas tá tudo longe, é esse daqui, pode ser Só para os meus capitães Spawnarem aqui, não morrerem Tentando brigar com o forte inteiro sozinho Parando para pensar Dá menos trabalho você só matar o capitão E deixar a poção sem ninguém lá Do que matar o capitão Infiltrar alguém seu lá Que é dela mesmo, né Não vai ter ninguém para matar lá dentro Esse chefe depende De seu sistema de alarme Faça-o soar E podemos esperá-lo chegar Exatamente onde queremos Boa tarde, senhores Toma aí Toma aí Se nunca morto Nossa, o que tá acontecendo aí? Arqueiro chato, arqueiro chato Assim não dá Esse negócio parece que evacuar não dá dentro Se eu aperto quando aparece o ar em cima do bicho Ajoelha-se para mim Ixi, mas já substituí alguém aqui Então realmente tem que filtrar Achei que ele não substituiria até você morrer ou passar o tempo Ajoelha-se, então calma aí Nesse caso a gente põe aqui Exército Pouco, pouco Sei lá, vai pra lá Esse cara aqui eu não sei porque eu tô colocando a mão em cima dele Tá aparecendo a informação de lá de cima Sei lá, sei lá Aparentemente os caras gostam de matarem alguém, conta pra mim Posso jogar alguém na lava? Até jogar alguém na lava Nossa Ele é um 50 velho Ele é uma malta das trevas, tem missão pra ele Toma, peraí O senhor brilhante não me deu a escolha Tome Vapo Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma, 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 calma Você é um Domadora, malta das trevas Calma, calma, pô Domadora, malta das trevas Inventário Sete das trevas Cadê, cadê Trevas, trevas Matador, destruidor, assassino Atirador, flarejador Tanque Comandante ou vigarido Ué? Não tem nada pro domador, velho Matador ou destruidor Tristeza É que tem domador, mas é domador maquinal Aí não vai contar Será que eu não tenho missão pra nenhum, velho? Domador ou vigarista lendária Bom, acho que isso aqui vai pegar porque O categorismo precisa descer das trevas, né? Se bem que precisa ser saqueador Mas vou matar de qualquer jeito Se vier alguma coisa, veio Não precisa pegar ele agora O que que tá fazendo, cara? Você tá bêbado, velho Meu Deus, cara, perdoa tanta vida com isso Olha o topetinho chave dele, velho Esse topetinho é nervoso, velho Beleza, hein? Deixa ele na vida Deixa ele na vida Não conseguiu pegar esse cara, velho Não tem de existir Ok Jure lealdade ao senhor brilhante Servirei o senhor brilhante Servirei o senhor brilhante Sim, senhor Nosso número é o maior Valor do mundo Cai da puta Sobe 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 Tá preso aqui Socorro, velho Espera aqui Aqui O chato Manto mais trevoso Ué, alguém manda Não faz sentido Alguém manda as trevas Sem cumprir o objetivo lá Faz sentido Manto mais trevoso Cadê? Essa missão tá com a tradução errada Trevas Manto mais trevoso Eu peguei outro Manto mais trevoso Esse daqui era Não fala mais a condição Que eu peguei Minha versão atualizada De uma das trevas Com efeito um pouco mais forte Então tá certo, né? Acho que eu posso me desfazer do outro Então, né? Já que eu tenho dois Desse aqui agora Acho que é válido Dá pra destruir ele aqui? Não Manto mais trevoso Destruir Até porque eu tenho dois Tá, agora eu tenho que mandar algum orc substituir ele lá Senão Não vai adiantar de nada, né? Eu vou ter que ir na arena pra fazer isso Ok Agora acho que apareceu a missão Eu tô aqui do lado Aparentemente Cadê? Vai lá, Minha Boa sorte, hein? Ladrão de ouro contra O Buk-Buk dos canalhas Eu confio Você não vai durar muito mais Tem o One Famous Obrigado pelo follow Chamei-me Com o grupo de defensores, amigo Se você perder isso aí Você realmente é muito Envarado Tem uma surpresa Tem que ter defensores dos dois lados Nossa, que batalha infernal Devagar demais Posição, todo mundo Aí, tomando as costas Tá demoscando aí Show de luzes Mano, não dá mole Levanta esse escudo, cara Meu Deus do céu O cara tá O cara é o Magneto O cara é o Magneto Aí é foda Tem que ganhar no Magneto O cara levantou no orco Com a força da mente Toma Tá quase, tá quase Mais um tapa Parece que ele fica vulnerável One taps, one taps Esse cara é Descontável É muita incompetência, meu Muita Isso Agora é só finalizar Só finalizar Meu Deus, cara Finaliza Agora, é agora O cara O cara já deu três ataques Eu não dei um Quatro ataques Eu ainda não bati Dei um ataque no Arley Foda-se Cinco ataques Eu ainda não bati Aê Puta que pariu Meu Deus do céu Muito balanceada Essa porra Ok Próxima Infanticação Não consegui pausar o jogo De preferência Não consegui pausar o jogo Perfeito Tá, vou mandar Sei lá Esse cara tá level 40 Aqui, né Que eu tô batendo Vou mandar esse dragão Aqui, velho Só pra ver um Um Olog High Eu confio no dragão O que é isso? Eu tenho uma bomba No meu pé, velho Eu tenho uma bomba No meu pé Já, por que, velho Ah, morreu Esse cara parece Ser a máscara do Gringor Não é, velho Aí, cercou, hein Cercou, hein Só bater, velho Vem cá Toma Pei Olog é extremamente desbalanceado No O cara tem que lançar chamas, velho Nossa senhora Cacetada Pei Fala um oi pra câmera, hein Muito bom É Próximo Você não tem guarda-costas Acabou de chegar aí, né Ou seja Posso mandar Talvez você Se filtra aí Ops Caralho Você é um exibido Odeio os exibidos Cara, é foda, hein Outro idiota Estão sempre enfrentando idiotas Você é meu Não se brilhar Pega, pega Tá de costas Só bater, velho Ele ficou espurecido Por um Caragord Que coisa, não Seria uma pena Se tivesse um Caragord Oxi O Caragord teleportou Nossa, que humilhação A parte boa que os dois estão florecidos agora O problema é que o cara tem ajuda Por que que minha fúria já acabou, velho Nossa, toma uma machadada só pra você ter da vida Ó, deslizada ninja Rolamento Toma Bate É só bater Por que ele não bate? Será que ele sabe bater? Toma Toma Vai cara, bate Boa, boa, boa Isso Boa, garoto Ó, deslizada ninja Desviou E agora tomou Nossa Toma 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 Caralho Descobrita Meu Deus Muito bom Ok É, já tem um infiltrado ali Você não tem guarda-costas Você também não Você tem um Vamos infiltrar um guarda-costas no outro ali Deixa eu ver como é que tá meu exército aqui Porque eu nem sei, né Sapadores Então vamos botar uns sapadores aqui Porque sim Rocha selvagem Quem que é o líder desse aqui? O arqueiro? Toma Rocha caçadora Esse aqui Feras de cerco Quero flamejantes Bruce 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 vai ter Minhada de Laracna É, pode ser Não ver ainda Como é que é esse aqui Não precisa comprar Não consigo Livre de ataque Rasga tripas Arquires no alcance Arquires montados Arquires de fogo Arquires de fogo Interessante A gente tá num level bom Que tá pra atacar já A gente tem Uma galera infiltrada aí Acho que tá mais suficiente já Eu vou atacar Foda-se Vamos lá, amigos Possui espaços vazios Se é só for de ataque Possui? Ah, de fato Tem um ali Que dá pra pegar Quem que tá livre aí? Eu queria pegar o cara Do canhão Mas ele tá lá dentro Já infiltrado Não preciso Pode ser Você Inabalável Subjugação Orques atacantes Capturam pontos de vitória Muito mais rápido Orques inspirados Entram em estado de fúria E ficam com o cedo de sangue E atacam com maior ferocidade Isso aqui é bom Agora sim Partiu Discurso Discurso Gente, a cara tá apontando a frente ali Não é Game of Thrones não Tá bom, velho E daí Se você tomou o cargo Khor Nossa dedicação A Sauron Nos torna Fortes Não deixaremos Um forte dele cair Para um ser imundo Como você É, amigo Você acha que vou ter que matar Pra fazer a missão, hein Com a certeza que eu preciso Na dúvida eu mato Se vier item ótimo Qualquer lendário Eu vou matar Pra pegar os itens lendários Só vou pegar Épico pra baixo É horrível Mas faz parte A ideia é essa, amigo O que é isso Já temos um ponto Pra nós Ali É, mas ponto C é longe pra caralho Achei que era mais perto Tem gente morrendo ali Calma aí, calma aí Calma aí Tem que solar o cidadão aqui É, eu queria capturar Mas o cara não deixou ele A승 Avancem para a praça Nunca duvidei, Bruce Vem para as minhas mãos! Mordem! Vão para o meu filho! Vem para o meu coração! Apareceu! Porra, roubo! Vocês vão morrer aqui! Eu peguei em vocês agora! É a força que eles querem! Detira! Eu quero pegar o cara ali, velho, eu quero pegar o cara ali, não consigo né, solta o cara aí, porra, não consigo, o cara não deixa, meu deus do céu, que ode que eu tenha dessa porra, velho, nossa, eu tenho muito ode nesse jogo aí. O cara podia ficar vulnerável e quieto no chão, né, velho, mas não, você tem que torcer pra alguém matar ele quando você quer procurar. Obrigado. É, pode cá lutar aí, velho. Tá, afastamos full life de novo. Gente, o cara aqui atrás, porra. Deixa ele vir atrás da gente, foda-se. Nunca vão nos pegar. Quebra os braços. Meu deus, o tag mesmo parece um bêbado correndo, eu tenho que comprar esse qualquer coisa aí. Fiquem longe das chaves. Segurem a formação. É, pior que eu não posso capturar as chaves, senão eles vão ser correndo, né. Aí, o cara veio até aqui, boa. Baixa nele aí, gente, pra mim. Pode ficar com o pote. O Bruce vai morrer, velho. Só pegar a dominação sombria, velho. É, o que eu espero. Hora de ir. Nada como um pouco de sabotagem pra virar o jogo, hein? É, amigo. Aperta aí, Bruce, o forte é seu, porra. Nelis, Nelis! Vocês pagarão com sangue por isso. Vai ser, vai ser. Mas não é bem isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Mas não é ruim, então não me canción comer. Não importa esse preço. Ué? É, o gigante. Já faz sentido o nome, né? Já faz mim? Não importa quem! O nosso Devia ter visto caras deles quando explodiu, eles não sabiam o que ia acontecendo. Esse cara fala muito bom. Agora é hora do sofrimento, é o x1. Qualquer coisa, é só para para de apitar que tem que colocar ponto. Dá licença. Você mancha fortaleza sagrada com a sua presença. O senhor do escuro ficará feliz com a sua cabeça. Você e o senhor do escuro estão prestes a ficar decepcionados. Esse tegoro é foda em. Muito foda esse tegoro. Pega o arparado. Cancadre a fort ataque... Opa! Isso é ótimo. Eu entendi que você tem o forjo inteiro e depois o x1 derrubar quem fica... O Senhor não pode ir. Eu não posso ir. Eu vou te dar em busca. É o que eu tenho. Eu vou te dar em busca. Eu vou te dar em busca. Olha o fogo ai mano! Para de remissar os orcs em mim! Tive que pegar uma execução para te matar, mas não consigo. É, eu vou fugir. Tô rindo. Retreat! Volta para a Bretonnia! Não consigo dar a dominação por ti mesmo. Então tá bom. Quero só treinar alguém ai, mas... Não posso aparentemente. Fiz bem no fogo. Bem no fogo. Eu tinha caído em cima do fogo. É claro. Mas é claro! Estou assinado. Estou assinado não. Ai meu deus! Vai mano! Apareceu um arqueiro agora? De onde? Porra! Quando eu subi para procurar um arqueiro não tinha. Vem cá amigo. Pô! Tu vai até que aparelha ali. Não, safe. Que tipo de modificação? Que tipo de modificação? Eu tô ali. Vapu! Eu só vou usar ele para matar vocês. Uhuuu! Ah, que isso? Vai se fodeu Logi! Ah bubация É Homem de ilegales Quem quiser.. Vai se desfeira Que negócio Queria insticação.. Tem que ser eu para salvar a sua perda. Você é pica, amigo. Esse cara é muito foda, velho. Será que eu peguei o item que estava lá dentro? Porque eu não peguei. Será nossa! Lógico que sim, meu soberano é o Bruce. Ah, acho que pegou o item ali sim. Então, o cara observou, observou e na hora ali apareceu. Aí, Bruce, o forte é seu, hein? Só porque você não queria o forte. Só não quer mais o forte. Nossa, você até gravou. Meu Deus! Quem matou os meus arqueiros, não é? Estacuga me lembra o cara do primeiro jogo. Estacuga! Estacuga! O que é isso? O que eu morri aqui? Mais um pouco... Mais um pouco... Isso! Surpreta, malf**a! Que isso! Brotou gente aqui, velho! Pega a fuga aí, malandro. Ai, meu Deus. Oi. Tomara que goste de fogo. Desculpa, na verdade, tomara que não. Essa aí eu ia falando. Tomara que goste de fogo. Quer dizer, melhor nada aqui. Valeu, falou. Bela estátua. Seria uma pena se alguém fizesse isso. Tá bom, já entendi que vocês não querem fazer eu fazer isso aqui. A pena que a dominação furtiva dura pouco. Apenas a dominação a distância. Ah, velho, acordei bem nele. Apenas a dominação. F**k 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 Olhe o que? Quê se ta indo amigo, sobe Ta brotando gente aqui individual, que isso Pareceu esse lanceiro do nada aqui Agora, você vira em você, Davi. Flash pra todo mundo. No chão ele tem que ser executado. Não tem medo, que porra é essa? Demônia, medo, que porra é essa? Não tem medo. Sobe no bicho. Por que você agarra o cara que tá mais longe, Davi? Não precisa de prioridade, é uma coisa que tinha que ser estudada. É um novo que a gente joga assim. Você aperta o comando, o cara quer pegar o mais longe possível. Que porra é esse? Então eu vou pegar o mais longe. Eu não tenho nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Fiquei bem. Mas o arqueiro aparentemente ainda tá aí. Livre leve e solto. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Fiquei bem. Nossa! Toma aí! Alguém mais subindo aqui? Gente, são brigados na escada? O que é isso? É, não para de subir o log, velho! Quantos logs vocês tem aqui? Tá acabando seus works já, hein, amigo? Todos os meus também Você acha que está invocando esse zoolog, né? Não é possível Você não faz ideia da encrenca em que se meteu Esse cara da bandeira mesmo, eu já matei vários desses Morte! 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 Sobe daqui, meu! Mano, não pare de nascer logo, velho Tem um exército dormindo atrás de você! É, eu vou ter que chamar meu mano Graug, né? Eeeeh... O que você quiser mais grau? Não sei porquê, mas não consigo. É, furéu, fica... É, isso é sim... É, o que é, o que é? É, o que é? É um poço. Caralho, o cara atacou ele durante a furaelfa. Eu tentei atacar o standart ali, mas o Talia, como sempre, começou sem seguridade, mega apurado. Pulou por cima do log e atacou o cara que estava atrás dele. Pô, finalmente! O cara é simplesmente muito foda. Vamos derrotar o Saldo? Não! O alarme é pouco mais que um pedido por ajuda e um grito de terror. Vamos derrotar! Mataram 15 amigos aí do posto avançado. Easy pease, levam aos cuidados. Apertei EY, porra! Ah, foda-se! Se não quer seguir os tomandos que eu estou te passando, então vamos ficar longa. Um confeito, tem esse tamanho. Certo! Sai, sai, sai! Olá, tudo bem? Quero ter uma palavrinha sim, senhor. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Seu velho! Que tal esfregar o seu nariz em xraque para variar, hã? Que tal esfregar o seu nariz? 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 Não toma nem dano do grau, rapaz Caraca, vai até o log Que tal esfregar o seu nariz? Que tal esfregar o seu nariz? Que tal esfregar o seu nariz? Quanto ouro? Que tal esfregar o meu nariz? Que tal esfregar o seu nariz? é 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 rapaz é 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 aí é hela é Ainda? Olha ele aqui. Que isso? Agora vai, agora vai. Peraí que apareceu com gente aqui. Peraí que ele realmente virou um pug agora, né? Ele realmente virou um pug. Porque ele fica fazendo latindo. Peraí, é um pug. Peraí, não posso fazer mutação só e morrer de verdade verdadeira. Meu Deus, ele morreu. Purificado? Tem dois tapos que o cara perdeu a vida inteira. Ele queria um duelo, então lhe dei um. O seu orgulho foi o seu fim. Estou triste. Às vezes esses caras não conseguem ganhar não, mas eu precisaria que ele ganhasse. Vamos ver. Vamos torcer pro Logger ser roubado o suficiente. Acha que é forte? Eu sou mais. Tá no mesmo level. Mostra o que você fazer. Toma. Tome. 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 Eu prêm. Tome. Tome. Aqui passa-se. Tome. Ok. Ok... Aqui o ataque ta bem fraquinho né velho Esse Comicorps é um domador do terror Isso aqui eu acho que eu já fiz de matar o domador do terror né Aqui é que eu peguei a capinha Aqui é um domador do terror Dá pra matar ele só aquela dali Não esquece Esse daqui Não Esse daqui já estou com dois infiltrados Da pra ir atrás dele Ou nem preciso também, eu pego ele durante o ataque Acho que dá até pra atacar velho Esse forte não está tão forte Não sei como você me entende Vamos lá, se a gente perder esse aqui pelo amor de Deus Não é velho Você pode ter dado sorte em Gascor, mas esse porte é outra história. Eu te daria a indicação de achar outro mais fácil, mas acho que é mais fácil eu te matar. Dizem que não se pode escolher o lugar da morte. Mas isso não é verdade para o seu bando. Vocês escolheram vir aqui. Acho que estamos prontos para ir a qualquer hora. Esses caras não passam de um bando de tacarelas. Vamos, vamos. Ataques de cerco. Resolvido o problema ali em cima. Amante! Cuidado no céu! Ataques de cerco! Não! Sobra e chama! Vem para brincar! Você tem um tiro, velho. Mais espada é mais efetiva. Delícia! Delícia! Agora você vê força do forte! Agora você vê força de Mordor! Você, amiguinho, que a minha pergunta é se eu já tenho essa parada. Deixa eu ver aqui no inventário. Domador do terror que você é, né? Se eu sou domador do terror, teria que ser aqui. Matador ou destruidor, assassino, atirador ou faljador, tanque, domador ou berserker. É esse daqui mesmo. Então tem que matar esse cara aqui. Porque ele é lendário. Ok. Não, não, não é para capturar não. Quase eu fiz bosta. Aí eu embananei. Vamos matar ele, pô. Ah, velho. Eu bati. Agora eu morri. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Ah, tá bom. Homem invade forte, homem morre. Tem uma surpresa. Muito bom, cara. Muito bom. Mas tem sorte que o Talian tem sérios problemas mentais. Cerco fracassado. O que acontece agora que eu fiz o cerco fracassado? Mudou alguma coisa? Alguém perdeu aqui alguma posição? Aparentemente não. Aparentemente não. E aí, galera. Voltei, hein. O que pode ter perdido lá dentro? Eu tinha matado esse bicho tudo aqui já em cima. Vai me zoar. Você tenta tomar as muralhas. Termina levando uma surra. E resolve voltar aqui. Você não é lá muito esperto, né, Dark? Não foi o homem que vocês traidores seguirão aqui. Ele é um fantasma? Um espectro. Uma aparição. E para servi-lo, vocês pagarão um preço terrível. Eu! Os garotos estão empolgados, mestre. E eu... Bom... Estou pronto. Acho que esse verme decidiu que pode nos assustar com essa conversa fiada. E eu decidi... Que vamos matá-lo! Pô, esse machado sangrento era mais legal quando ele era hostil. O discurso dele não é muito bom. Que leve pro estúdio! Não tem as coisas pra destruir ali... Não ta certo, né? Não fica a galera que destrói aí. Olá amiguinho, eu voltei Faça o troféu sua cabeça no salão de trono O tronário quer capturar o cara Então morre velho Mas ninguém está sangrando não, né? Vamos ver Muito bom que ele está tentando fugir Oxê Morreu pra catapulta? O que sabe sobre o soberano? Não é bastante guardião Eu garanto Beleza amigão, faz silêncio aí Beleza amigão, faz silêncio aí Decapitado Monta dos horrores, beleza Tô chegando galera, tô chegando Não sei quem é você, mas você é meu agora Desagradável Agora você fica aí, luta Não sei quem é que você é meu aqui Vai ser um environments Enfim Verceğim Me viece Beleza amigão E dura Não pode ser Thank you Na vida と思 Aí Por 있고요 É Posso Eu só mato quem é lendário, vamos pegar 7. Vamos pegar sangrindo ali. Vamos pegar sangrindo ali. A fortaleza está perdida, de fato está. É... Boa tarde. Boa tarde. Outra caidora ali, 2 guarda costas e soberano. Vamos lá. Nem sei se meu guarda costas está aqui comigo, mas vamos lá. É para estar. Com uma da minha sala do trono vai pagar por essa insolência. Vamos lá. 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 O que é isso, cara? Sei o seu escolhido! Você atira o cara do canto aí, na moral... Como vou brigar com ele aqui? Do nada, apareceu dois gologs. Ajoelhe aí, meu irmão Também te odeio, você é um arqueiro Quando meus irmãos recuperarem este forte Eles vão te despedaçar O lápis Ele acabou com o grupo A vitória é nossa Saboreiem-na Sauron se acovarda diante de nós Tomamos suas fortalezas E a tornamos nossas Agora estamos prestes a fazer história Falta-nos apenas uma conquista E Mordor será nossa Rasga o livro, toma Soberano aqui pode ser delicioso São uma mistura de delícias ali dentro Tchou Tchou Tchou